O Google AdSense. O Google AdSense é a pior plataforma para que você consiga monetizar um blog e eu vou te mostrar aqui em detalhes, ok? Será que é realmente possível faturar 10 mil reais por mês com um blog recém-criado? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Esse assunto de blogs tem se tornado muito popular na internet nos últimos dias, principalmente depois do grande crescimento das inteligências artificiais que fizeram com que facilitasse muito, grande parte desse trabalho de ganhar grana com blogs. Porém, muita gente anda falando muita coisa que não é verdade. Eu vim aqui para poder desmistificar e eu vou te entregar o real passo a passo que você precisa seguir para você conseguir faturar os seus primeiros 10 mil reais. Antes da gente começar, eu quero te alertar uma coisa. A primeira coisa que você tem que esquecer completamente para que você consiga atingir esse faturamento mensal é o Google AdSense. O Google AdSense é a pior plataforma para que você consiga monetizar um blog e eu vou te mostrar aqui em detalhes, ok? Bom, esse site que você está vendo aqui na tela é um site que se chama flipa.com. Nesse site você consegue encontrar vários projetos, vários blogs e vários sites que já estão no ar e já estão faturando e já estão vendendo. Então, aqui, como diz, ele é o primeiro, ele é o número um marketplace para comprar e vender negócios online. E aqui a gente consegue com muita facilidade entrar aqui em Browse e eu consigo vir aqui em Websites. E aqui eu vou vir em Content. Ok, Bruno, mas eu não quero comprar nenhum. Bom, deixa eu te explicar. A primeira coisa que a gente precisa entender para conseguir faturar os R$10.000 com o blog é que a gente precisa ter um site, um blog em um nicho extremamente lucrativo. Qual é a melhor maneira de descobrir nichos lucrativos? Saber os sites que já estão faturando. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aplicar uma engenharia reversa para poder entender o que os sites que fazem R$10.000 por mês estão fazendo e aí a gente consegue apenas replicar, ok? Então, voltando lá, clicando ali, eu tenho acesso a todos os blogs que estão vendendo. E aqui eu tenho o site, eu tenho várias informações, eu tenho também o valor de faturamento mensal. No caso, esse site aqui fatura R$4.700 por mês, o que dá quase R$25.000 por mês. E o valor de venda dele é R$180.000, que dá aí perto de R$1.000.000, né? Então, eu tenho aqui um outro, ó, TheFitnessTribe.com, R$4.000, ok? E o valor de venda dele é de R$110.000. Eu tenho aqui também esse outro site, o Low Heights, que é Booming Senior Wellness, um nicho de beleza, né? Então, ele tem o faturamento de R$1.000, que é abaixo do que a gente está procurando. Esse daqui de limpeza de jardim, R$3.000. O que eu quero te mostrar aqui de mais importante? Se a gente perceber aqui, onde está escrito monetização, a maior parte dos sites que faturam uma boa grana, como esse aqui, por exemplo, que fatura R$13.000 por mês, eles não utilizam anúncios, eles utilizam o sistema de afiliados, o programa de afiliados, eles não utilizam o Ex. Até que esse aqui ainda é Ex, mas é completamente outlier, ou seja, é completamente exceção da regra. Se a gente olhar aqui a regra, a maior parte dos grandes projetos que são saudáveis, como esse daqui, o de fone, esse daqui, eles não utilizam o Google AdSense. Por quê? O Google AdSense é a forma mais burra de monetizar o seu site. Você entrar para o programa de afiliados do Google é simplesmente assinar o seu atestado de tipo assim, olha, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero que alguém ganhe dinheiro em cima de mim. Eu vou explicar por quê. Aqui eu fiz uma planilha e eu também vou trazer alguns dados para a gente poder entender como é que funciona essa planilha, que inclusive vai estar disponível aqui no final do vídeo, eu vou deixar aqui disponível para você poder ter acesso a essa planilha. Essa planilha aqui é uma planilha para a gente poder fazer um comparativo do quanto renderia um site com o Google AdSense e quanto renderia um site com o programa de afiliados. Então eu fiz aqui um comparativo com os dois. Aqui eu tenho do lado o Google AdSense, aqui eu tenho do lado o afiliado e aqui eu tenho o tráfego. Qual foi a matemática que eu utilizei para poder conseguir chegar nesse número? A matemática é muito simples. O Google AdSense te paga pela quantidade de visualizações que você tem. Então a cada mil visualizações que você tem, você ganha X. Bruno, por que X? Porque X é baseado na concorrência que existe para aquele termo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o canal do YouTube, o meu canal do YouTube. Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho o Google AdSense no canal do YouTube. Então eu vou entrar aqui em Analytics para poder ver os dados e vou vir aqui em Receita, ok? E aqui eu consigo ver a Receita do canal, o que é muito pouco, tá ligado? Então assim, nesses últimos 28 dias foram gerados 93 dólares. Normalmente, aqui a gente consegue ver melhor, o canal gira em torno de 90, 100 dólares por mês, ok? O que faz essa variação de rendimento? Não é só a quantidade de views. Tem mês que eu tive mais views e tive menos rendimento. Por quê? Porque tudo gira em torno de isso daqui, ó, o RPM, que é a Receita por cada mil visualizações. Atualmente, o RPM médio do canal é de 4,87 dólares. O que isso significa? Significa que o fato de eu produzir conteúdo onde pessoas querem anunciar, isso faz com que o custo, o CPM, o RPM, no caso do YouTube, aumente e que eu ganhe mais dinheiro. Para que isso aconteça, eu preciso de trabalhar com assuntos que sejam extremamente interessantes para as empresas que querem anunciar. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele fala, vale a pena usar o Wix para criar o seu site em 2023? E o RPM dele foi simplesmente 21 dólares, ou seja, a cada mil visualizações dentro desse vídeo, eu ganho 21 dólares. Por quê? Porque esse vídeo, ele fala de uma plataforma onde as pessoas estão comprando, então é muito fácil para alguém anunciar uma plataforma de venda de sites ali dentro. Ou seja, quanto mais específico for, quanto mais interessante for, mais as pessoas vão pagar. Esse daqui, ó, ele já tem 11 dólares. Aí esse daqui, que é um assunto mais abrangente, que é falando por que eu saí do Brasil e por que eu vim morar na Tailândia, ele já tem 3 dólares, não é tão interessante. As empresas não têm tanto interesse de anunciar. Esse daqui, por exemplo, assustador, meio que uma curiosidade, 2 dólares. A melhor ferramenta, não, 5 formas de ganhar dinheiro com SEO, ok? Vamos lá, vamos ver um outro aqui, ó. Cuidado, os maiores empreendedores do mundo estão usando isso. Então, ó, 3 dólares também, entendeu? Então, quando ele trabalha com coisas que são interessantes para os anunciantes, a gente consegue ter um valor maior, tá? Então, ó, a melhor ferramenta para otimização de conteúdo. Estou falando de uma ferramenta. É muito fácil para os anunciantes colocarem o dinheiro ali. Então, ó, 92 dólares. Então, a cada mil visualizações, eu vou ganhar, tipo, 100 dólares, né? É bastante coisa, beleza? Então, esse que é o cálculo que faz. Esse daqui também, falando de servidor, Então, 30 dólares, porque é um assunto caro. Para a gente poder conseguir ter acesso Acesso ao quanto que vale esses assuntos, o nicho, no caso, né? Eu posso utilizar a ferramenta do próprio Google. O Google Keyword Planner Tool. Aqui dentro dessa ferramenta, eu consigo fazer um anúncio, né? Eu consigo me candidatar para fazer anúncio. Eu posso, tipo assim, vou fingir que vou fazer um anúncio aqui. E aí, ele vai ter que me dar o quanto que ele me cobra, tá ligado? Então, eu vou botar aqui assim, ó. Curso de inglês, por exemplo. E vou pedir para ver o resultado, entendeu? Então, no curso de inglês, ó. Aqui tem o valor dos lances. Significa que se eu tiver um site de AdSense no segmento de inglês, os lances vão variar em torno do que os anunciantes estão expostos a pagar. E aí, você fica com 55% desse valor. Tá entendendo? Você não ganha tudo. Então, vamos lá. Se o anunciante está pagando R$22,00, que é o valor máximo para o termo curso de inglês, então, significa que se você estiver com o blog falando de curso de inglês, as pessoas podem pagar até R$22,00 por mil visualizações dentro do seu blog. E caso você tenha essas mil visualizações dentro do seu blog, você vai ganhar... Vou botar aí, para facilitar a conta, a metade do que o anunciante está pagando, né? Então, de R$22,00, você vai ganhar cerca de R$11,00, caso você tenha mil visualizações dentro do segmento de inglês. O que acontece é o seguinte. Se eu botar aqui, por exemplo, Receita... Receita. Quero criar um site de receita para monetizar com AdSense. Olha o valor que é pago para a receita. Receita, né? Vamos botar aqui, Receita de... De bolo. Vamos botar, Receita, R$2,00, R$0,50, mas vamos ver, Receita de bolo. Receita de bolo. Bolo de cenoura. Então, os anunciantes estão dispostos a pagar R$10,00 por mil visualizações. Então, se eu tenho um site e a minha página fala sobre bolo de cenoura, os anunciantes estão dispostos a pagar R$10,00 por mil visualizações. E quanto que eu recebo desses R$10,00 a cada mil visualizações? Metade. Então, eu recebo R$5,00 a cada mil visualizações. Beleza? Então, essa é a conta que é feita para saber quanto que um site, quanto que um blog, com a monetização do Google AdSense, rende. E aqui nessa planilha, ele tem basicamente isso. Aqui você consegue colocar o CPM do nicho que você quer trabalhar. Eu coloquei aqui como exemplo o meu, do meu canal, que está a R$5,00, que é muito alto, tá? É muito alto porque trabalha com um segmento muito específico. Em consequência, tem menos visualizações, por se tratar de um termo mais específico. Quanto mais eu abro essa segmentação, mais genérico ele se torna e menos interessante para os anunciantes ele se torna, fazendo com que fique mais baixo, como é o caso da receita de bolo, do bolo de cenoura. Ninguém quer anunciar para bolo de cenoura. Tá ligado? Muito poucas empresas. Se eu colocar aqui, por exemplo, ferramentas de SEO, a coisa pode ser diferente. Ferramentas de SEO, já R$4,00, entendeu? Já muda muito. Porque para ferramentas de SEO, é fato que existem empresas que podem colocar anúncios ali de muitos direcionados e vender softwares muito caros. Se você está entendendo isso, se você está entendendo isso, deixa aqui nos comentários, ok, beleza? Então, essa que é a dinâmica. E aqui na planilha, ela vai conseguir te ajudar a você calcular. Do outro lado, nós temos o sistema de afiliado, tá? O sistema de afiliado. A maior parte desses sites que você está vendo aqui, que já estão faturando, eles são dentro do... eles utilizam a afiliação da Amazon. Ok? Da Amazon. A Amazon, não sei se você sabe, mas a Amazon, ela é o maior programa de afiliados do planeta. É o maior programa de afiliados do planeta e a Amazon é o e-commerce que mais vende no mundo. Não é à toa que o cara, tipo assim, é o mais rico do mundo, né? Não sei se hoje ele é o mais rico, mas sempre está no top 5, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, como um dos mais ricos do mundo. Porque a Amazon vende muito. As pessoas confiam na Amazon. Provavelmente você já comprou alguma coisa na Amazon. Se você não comprou, você conhece alguém que comprou. Então, a maior parte desses sites aqui, eles são sites que trabalham com a Amazon, certo? Então, basicamente, qual que é a ideia? Um cara vai lá, crie um blog, eu faço review de fone. E aí ele colocou aqui, os sete melhores fones para glasses readers, para quem usa óculos, né? Em 2023. E aqui ele tem todo o review desse post, review desse fone. e se a pessoa se interessar, pode simplesmente clicar aqui, buy on Amazon ou comprar na Amazon. E aqui ele tem condições de comprar o produto aqui diretamente. E a Amazon, ela paga uma comissão que varia de 8% a 15%, a depender do segmento, em cima das compras, tá? Existem vários sites desses no Brasil. Aqui no Flipa, a maior parte é gringo, porque essa é uma plataforma gringa. Esse segmento, ele é muito novo no Brasil. poucas pessoas conhecem. Eu detendo esse conhecimento por uma razão muito especial. Eu não moro no Brasil desde 2019. Eu vim para a Tailândia, onde é a capital mundial do SEO, onde pessoas, todas as pessoas top mundiais que vivem disso, vivem de blogs, vivem de sites, vêm para cá. Aqui existe uma grande comunidade de pessoas que trabalham online, né? Aqui nessa foto aqui, isso aqui é uma parte da galera, esse aqui foi no ano novo, então, tipo assim, todo mundo aqui vive de blog, tá ligado? 100% das pessoas, 100% das pessoas. Pessoas do mundo todo, dos Estados Unidos, da Europa, de todos os lugares que você imaginar, do Brasil, né? Eu. Então, uma hora aqui, essa galera se encontra toda semana para poder trocar ideia, ver o que está funcionando. Então, é um grande mastermind mundial, uma comunidade internacional de pessoas que dedicaram as vidas a fazer isso daqui, beleza? Então, pelo fato de morar aqui, eu tenho acesso a muitas coisas que a maior parte das pessoas no Brasil não tem, tá ligado? E esse assunto que eu estou trazendo para você é algo que é extremamente novo, pouquíssimas pessoas sabem. Então, existem muitas oportunidades no Brasil para se trabalhar dessa maneira, ok? É extremamente fácil fazer isso se comparado com aqui na língua inglesa, né? Todo mundo trabalha no mercado inglês. Inclusive, eu tenho um treinamento que é completamente gratuito, está aqui na descrição. Você pega esse treinamento que ele te ensina como criar, posicionar e lucrar com o site de afiliado, beleza? Então, vamos voltar aqui. E aqui, como é feita a conta do afiliado? Eu tenho o tráfego e eu tenho a taxa de conversão. A taxa de conversão é quantas pessoas que vão entrar no meu site e vão comprar, tá ligado? É uma coisa que a gente não tem no Google Ads, porque ninguém compra nada. Segundo ponto, o ticket médio. Qual é o valor médio do produto? Entendeu? E o terceiro ponto, a porcentagem de comissão. Bruno, mas calma aí. O bom do Google Adsense é que eu não preciso vender. Se eu for trabalhar como afiliado, eu vou ter que vender? Bom, o Google Adsense, não que você não precise de vender. Você não vende porque alguém está vendendo para você. Quando você pega, ah, olha só, Google, eu tenho aqui o meu tráfego, eu tenho mil pessoas acessando o meu site. O Google simplesmente vai falar assim, tá bom, opa, estou abrindo o leilão. Quem dá mais pelo tráfego do Bruno? Aí vai vir uma empresa de pneu, se for do assunto, né? Vai vir uma empresa de curso de inglês, se for do assunto. E vai falar assim, bom, Google, eu pago, eu pago 20 reais a cada mil visualizações. Aí o Google, opa, Bruno, eu encontrei alguém para comprar aqui para você. Ele vai dar 10 reais a cada mil visualizações. Aí tu, pô, beleza, a cada mil visualizações você ganha 10 reais. Assim que funciona o Google Adsense. No caso dos afiliados? Não. No caso dos afiliados, quem vai fazer a venda vai ser a Amazon. Você vai indicar para a Amazon, entendeu? Você não precisa necessariamente vender, convencer. Por quê? Porque a Amazon tem mais de 16 milhões de produtos. Ela trabalha com tudo que você imaginar, cara. Se tu quiser um telefone, tem na Amazon. Se tu quiser uma câmera, tem na Amazon. Se tu quiser um monitor, se tu quiser uma cadeira dessa daqui, tem na Amazon. Um microfone desse, tem na Amazon. Então, não que você precise vender, você só precisa indicar. O cara está procurando já. Ele só não tem todas as informações necessárias para poder concluir a compra. Ele não sabe se essa cadeira é realmente confortável, ele não sabe se esse microfone realmente funciona para ele fazer as lives dele, se esse microfone funciona para ele fazer um podcast. Ele só quer tirar essas dúvidas. Assim que ele tirar as dúvidas, ele vai lá e compra. Então, não é meio que uma venda, é meio que uma indicação. Tá? Então, a taxa de conversão, ela gira em torno de 2%. De 1 a 3. 2% é o número ok. 1% é... Normal, 2% é ok. 3% é alto. Então, 2%. A 1.500 reais, o valor do produto, o ticket médio, então, a cada mil visualizações, eu vou ter 3 mil reais de faturamento. Ok? Porque eu vou ter 2% de taxa de conversão, 10% dá 100, 1% dá 10, 2% dá 20. 20 vendas com ticket médio de 1.500 reais dá 3 mil reais. 3 mil reais com a comissão de 10%, você tem 300 reais. Então, com o mesmo tráfego que você tem no Google AdSense, você tem mais de 10 vezes o valor do faturamento, né? Porque com mil de tráfego, eu tenho 25 reais. Mil visualizações, ganhei meu CPM, 25 reais. Mil de tráfego, fiz 20 vendas e ganhei, faturei 3 mil reais e vou ficar com 300 reais de comissão. Então, basicamente, você consegue ganhar 10 vezes mais, no caso aqui, 14 vezes mais, 12 vezes mais, 12 vezes mais pelo mesmo tráfego. Então, essa planilha, ela vai ficar disponível aqui, você consegue simular o quanto de tráfego que você tem no seu site, o quanto que você faturaria com o Google AdSense e o quanto você faturaria com o programa de afiliados da Amazon, tá? E é basicamente o mesmo trabalho, mas ao invés de um, você entregar tudo na mão do Google, você vai simplesmente colocar o programa de afiliados da Amazon e vai ficar como esse daqui. Inclusive, deixa eu mostrar um exemplo aqui, que é uma, um dos sites que foi criado através dessa técnica, que é de vir aqui dentro do Flipa e pegar os sites que já estão faturando, que você já sabe que está faturando e já tem um faturamento compatível com o que você procura. Aqui a gente tem sites tipo 14 mil dólares, 9 mil dólares, 3 mil dólares, todos eles dentro do campo de afiliados. Então, aqui, a gente consegue ter já uma previsão do quanto que o site vai faturar. Então, depois de você ter definido, basicamente, o que você precisa fazer é, eu não vou dizer copiar, tá ligado? mas se inspirar, entendeu? Você pode se inspirar, não é crime, não tá fora, não tá infringindo nenhuma regra. Você se inspirar, se você consegue me entender. Então, você pode se inspirar, você pode ver aqui, pô, legal, cara, esse site aqui tá com faturamento bacana, eu tô vendo que eu posso replicar ele, entendeu? Eu posso replicar esse site. Aqui tem, Home and Garden. Se tu não sabe inglês, mano, bota tradutor, bota tradutor, cadê? Bota tradutor, ou meu não traduzi em inglês? Bota tradutor, vai traduzir, tu vai conseguir ver aqui as coisas em português, entendeu? E aqui tem vários segmentos, que é a grande, a grande lance disso, cara, é o segmento. Então, aqui o Top Fones, esse é um site que ele faz basicamente o que esse daqui faz, tá ligado? É um site de review de fone. Basicamente, chegou aqui, o usuário procura lá no Google, pesquisar, quais são os melhores fones de ouvido Bluetooth? Melhores fones de ouvido Bluetooth, né? Melhores fones de ouvido Bluetooth. Vou até botar aqui no Google, aqui, procurou aqui no Google, melhores fones de ouvido Bluetooth, e aí, vai ter lá o nosso site, aqui, o Top Fones. Então, o usuário entra aqui, e opa, ok, eu vou descer, eu vou descer aqui, vou analisar, beleza, JBL Tune, JBL, tá, tem todas as informações, ok, vou clicar aqui, e vou para a página da Amazon, e aí, eu posso comprar esse fone, e comprando fone, né, o usuário comprando fone, você ganha a comissão, tem indicado, entendeu? Então, essa é a maneira mais rápida, mais fácil, e mais eficiente, para você fazer, os seus primeiros 10 mil reais, com o blog, você pode criar um blog, do que você quiser, pode criar um blog, de decoração, para poder promover, promodutos dentro desse campo, telefone, eletrônicos, mas a minha recomendação, é que você, vá aqui no Flipa, porque aqui, você não vai ficar adivinhando nada, você já vai pegar, os nichos que já estão funcionando, esses nichos, já estão validados, eles já estão, ó, esse daqui, é, ó, esse daqui, é, Lifestyle, esse aqui está pouco, 400 dólares, não é uma coisa muito interessante, deixa eu ver, ah, uma coisa também, a gente pode colocar um filtro aqui, se quiser, posso botar aqui, 2 mil dólares de filtro, então, todos os sites que aparecerem, eles vão faturar, pelo menos, 2 mil dólares, aí você já consegue, porque 2 mil dólares dá 10 mil reais, né, aí tem aqui, todos os sites, né, tem esse aqui também, tem o mercado financeiro, o de fone que passou, olha esse aqui, de bike, mano, Web Bike World, de bicicleta, muito interessante, vou dar uma olhada nele aqui, ó, um site de 23 anos, é antigo esse, ele fatura 15 mil dólares, que dá, tipo, quase 100 mil reais por mês, né, então, esse site aqui, então, eu já sei que tem um mercado aqui, sabe, de review de moto, olha só, review de moto, cara, moto, o cara vai comprar moto, o cara faz review de moto, interessante, né, interessante, acessórios, provavelmente, que vende ali, né, vende várias coisas de moto, então, My Kitchen Escapades, pô, de cozinha, cara, interessante, coisa de cozinha, 4 mil dólares, então, basicamente, ó, é entrar ali, ver o que é que tá funcionando, e copiar, essa que é a verdade, bom, não se esqueça que tem um treinamento gratuito aqui, que te ensina como criar, posicionar e lucrar, um site de afiliado, passo a passo, como produzir o conteúdo, é muito interessante, não deixa de pegar o treinamento aqui, beleza? Diga aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá, deixa aqui seu comentário, que vai ser um prazerzão te responder, eu vou ficar por aqui, e até a próxima, também.